Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as 10 cidades mais violentas do Brasil, segundo o Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A segurança pública é uma preocupação constante em nosso país. Infelizmente, diversas cidades brasileiras enfrentam altos índices de criminalidade, o que impacta diretamente a qualidade de vida dos seus habitantes. Isso é muito preocupante, não é mesmo? Mas quais são essas cidades e por que elas são tão perigosas? Vamos descobrir agora. Décimo lugar, Juazeiro, Bahia com uma taxa de 68,3 mortes violentas por 100 mil habitantes. Juazeiro está situada às margens do rio São Francisco. Conhecida por sua importância histórica e econômica na região, a cidade é um polo agrícola e comercial significativo, com destaque para a produção de frutas, especialmente a uva e a manga. Juazeiro também é reconhecida por seu cenário natural impressionante, com o rio São Francisco desempenhando um papel central na vida da comunidade, oferecendo oportunidades para atividades de lazer e esportes aquáticos. Além disso, a cidade é famosa pela sua cultura e música regionais, contribuindo para a riqueza cultural do Nordeste brasileiro. Nono lugar, Feira de Santana, Bahia com uma taxa de 68,5 mortes violentas por 100 mil habitantes. Feira de Santana é a segunda maior cidade do estado da Bahia em população e uma das mais importantes economicamente. Conhecida como Princesa do Sertão, Feira de Santana possui uma economia diversificada, com destaque para o comércio, a indústria e a prestação de serviços. A cidade é famosa por seu agitado comércio e também é um importante polo educacional, abrigando várias instituições de ensino superior. Além disso, Feira de Santana é conhecida por suas festas tradicionais como a Micareta, um carnaval fora de época que atrai milhares de visitantes todos os anos. Oitavo lugar, Macapá, Amapá, com uma taxa de 70 mortes violentas por 100 mil habitantes. Macapá, a capital do Amapá, destaca-se por estar localizada na linha do Equador, dividindo a terra em hemisférios norte e sul. Essa cidade única, acessível principalmente por via aérea e fluvial devido à falta de conexões terrestres, abriga uma rica diversidade étnica e cultural, com influências indígenas, afro-brasileiras e europeias. Além disso, Macapá oferece belas praias floviais como a Praia da Fazendinha, e é um importante centro comercial e administrativo na região do Amapá. Sétimo lugar, Altamira, Pará, com uma taxa de 70,5 mortes violentas por 100 mil habitantes. Situada às margens do rio Xingu, Altamira é a maior cidade do sudoeste do Pará e está a cerca de 800 quilômetros da capital do estado, Belém. A construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, uma das maiores do Brasil, desempenhou um papel fundamental nesse crescimento. Altamira também é conhecida por sua rica cultura indígena e pelos desafios ambientais relacionados ao desenvolvimento da região. Sexto lugar, Sorriso, Mato Grosso, com uma taxa de 70,5 mortes violentas por 100 mil habitantes. Sorriso é amplamente conhecida como um dos principais polos do agronegócio no país, com vastas áreas de cultivo de soja, milho, algodão e outros produtos agrícolas. A cidade desempenha um papel crucial na economia brasileira devido à sua produção agrícola significativa. Localizada a aproximadamente 420 quilômetros ao norte da capital estadual, Cuiabá, Sorriso experimentou um rápido crescimento econômico nas últimas décadas. Além da agricultura, a cidade possui uma economia diversificada, incluindo comércio, serviços, e indústrias relacionadas ao setor agrícola. Quinto lugar, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, com uma taxa de 81,2 mortes violentas por 100 mil habitantes. Localizado a cerca de 20 quilômetros ao sul da capital do estado, Recife, Cabo de Santo Agostinho oferece belas praias e vistas deslumbrantes do Oceano Atlântico. Sua economia, historicamente vinculada à indústria açucareira, passou por uma significativa transformação nas últimas décadas, tornando-se um importante polo industrial e comercial na região metropolitana do Recife. Diversas empresas dos setores químico, petroquímico, metalúrgico e logística se estabeleceram na cidade. Quarto lugar, Camaçari, Bahia, com uma taxa de 82,1 mortes violentas por 100 mil habitantes. Situada na região metropolitana de Salvador, a cerca de 50 quilômetros da capital baiana, Camaçari é conhecida por ser um importante polo industrial e petroquímico do país. A cidade de Camaçari abriga o polo industrial de Camaçari, que é um dos maiores complexos industriais do Brasil. Nesse polo estão localizadas empresas de diversos setores, como automobilístico, metalúrgico, químico, petroquímico, entre outros. Essas indústrias geram muitos empregos e contribuem significativamente para a economia local e nacional. Terceiro lugar, Simões Filho, Bahia, com uma taxa de 87,4 mortes violentas por 100 mil habitantes. Situada na região metropolitana de Salvador, a cerca de 30 quilômetros da capital baiana, Simões Filho é considerada um importante centro industrial e logístico. A cidade recebeu esse nome em homenagem ao médico e político Ernesto Simões Filho, que teve um papel importante no desenvolvimento da região. Simões Filho possui uma população diversificada composta por pessoas de diferentes origens e culturas, o que contribui para a riqueza cultural do município. Segundo lugar, Santo Antônio de Jesus, Bahia, com uma taxa de 88,3 mortes violentas por 100 mil habitantes. Situada a aproximadamente 190 quilômetros da capital Salvador, Santo Antônio de Jesus é considerada um importante centro urbano da região do Recôncavo Baiano. A cidade recebeu esse nome em homenagem a Santo Antônio, padroeiro localmente conhecido como Santo Casamenteiro. Além disso, Santo Antônio de Jesus é conhecida por sua rica herança cultural e religiosa. Primeiro lugar, Jequié, Bahia, com uma taxa de 88,8 mortes violentas por 100 mil habitantes. Considerada um importante centro urbano da região sudoeste da Bahia, Jequié possui uma população diversificada e culturalmente rica. A cidade é conhecida por sua história e por ser um polo educacional e comercial. Possui diversas instituições de ensino superior, contribuindo para o desenvolvimento educacional da região. Além disso, Jequié abriga um mercado variado, com comércios, indústrias e serviços, sendo um importante centro econômico. E aí pessoal, o que vocês acharam dessa lista? Vocês se surpreenderam com alguma cidade? Vocês conhecem ou moram em alguma dessas cidades? Deixem seus comentários e compartilhem suas opiniões. E não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Um abraço e até a próxima!